Música Fala galera gente, Bruno na área e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que esteja todos bem Estamos no mapa chamado Croton Eu vou deixar o link dele pra download e tudo mais Ele é um mapa pequeno Só que é muito interessante porque no pouco espaço ele tem umas coisas muito top Eu vou estar passando aqui pra vocês verem Tem um disco voador aqui no final Vou botar ele na frente e eu já mostro pra vocês Tem uns jet skis aqui parado Tem esse barco aqui com uma arma Eu sei que aqui tá lotado de zumbis então eu já tô preparado pra guerra por garantia Deixa eu pegar esse aqui que eu tô sem roupa, isso dá muito bom Tá o jet skis aqui Aqui dentro tem as coisas pra gente tá pegando Olha então os bolos muito loucos aqui, eu já tô com fome já Como assim? Nossa senhora, nem tampou minha cara aqui Ah, já aumentou a sede, nem precisava me preocupar com isso Beleza, aí vem a questão, né? Chegamos aqui no final, mas aqui tá falando que tem um disco voador Pra cá o disco voador, tá dentro da água? Ou será que ele está no céu? Então, né? Vamos até lá Eu tava aqui passando em cima procurando por ele E tipo, eu nem sabia que tinha um disco voador aqui Eu só olhei pra cima do nada e vi aquele treco ali voando E olha que fera Que maluquice, né? Olha bem aqui em cima Vê se pode uma coisa dessa Seria legal esse mapa aqui pra PVP Quem chegar aqui em cima, hein? Tá armado Seria bom se tivesse umas sniper aqui Ou tem, eu não vi, né? Ah, mas aquela ali Essa aqui com uma scope bom já faz um estrago legal Com uma scope, né? Com um scope bom Tá, já achamos Ó, ó, tô vendo Tô vendo um treco aqui na água, hein? Dá pra ver os chifreios dele aqui Cheio dos easter eggs desse mapa Tá aqui o nosso querido submarino amarelo Tá bem na fronteira do mapa Infelizmente parece que não temos itens aqui pra tá pegando Seria legal se tivesse, hein? Aí, ó, se o desenvolvedor estiver assistindo o vídeo Meio difícil, mas não é impossível Tá, a gente já viu ali Tem um acidente aéreo aqui na frente Vários itens espalhados Eu preciso de uma calça Eu acho camisa só Esse pode, peraí Não é uma arma aqui Outra arma Só tem essa arma aqui, meu Deus do céu Tá, vamos chegar aqui nas asas dos aviões Aqui mais pra frente Pra você saber se tem algum outro tipo de item aqui Pra ajudar Ajudar Nos Só que não, parece que não tem mais nada aqui Peguei um veículo aqui pra gente não perder tempo Vamos andando até aqui na frente Tem um bicho campeiro ali Aqui na frente Aí tem outras coisas ali, mas eu já vou lá Passar aqui só no aeroporto antes Pra gente dar uma conhecida de leves Uou, chegamos Com estilo Ó, virou de lado ainda, hein Hi zombie Tchau zombie Tá, temos os helicópteros ali nos esperando Sem itens aqui Infelizmente, deviam ter uns itens aqui, hein Um aeroporto Um avião aqui A gente pode estar utilizando Pousos e decolagens A pista é curta, mas dá pra Decolar de boa Pousar de boa Tem isso aqui, ó Não subi ainda pra ver Vamos subir aqui já Se tem alguma coisa de interessante aqui em cima Espero que não tenha zumbi Eu tô me cansando muito rápido Devia ter aumentado a skill lá Pra não cansar tão rápido Vai, vou chegar aqui Seba Duas horas depois Estamos aqui na torre de comando E pra infelicidade minha Não tem nada Só me cansei à toa Acontece Ó, os helicópteros estão aqui Ah, vamos pular aqui Eu não vou precisar correr Nem nada mesmo Por que que vamos de helicóptero Até ali na frente? A gente já conhece a ilha de cima Ok É da hora esse helicóptero aqui Estiloso Tá Aqui A gente não tinha visto esse lado ainda da ilha, né Ó, a sombra que da hora Vamos pra cá Pode ir, vai pra frente Ah, acabou a gasolina Que triste Vamos ficar por aqui mesmo Infelizmente What? Não deixa eu sair Que estranho Eu pego esse helicóptero Não tem que apertar esse cara Boa que por comando ele já vem 100% Chupa Mancados os helicópteros Que a gente acha que não vêm com combustível, né Mas faz parte Senão eu ia ficar muito AP Aí, ó Já curou a minha perna já Tá, temos a torre aqui em cima O farol e o barco Bateu bem na reta do farol, né É uma piada isso Vamos olhar aqui, ó Tem um treco ali O que será? Tem uma clareira aqui, ó Vou pousar aqui no meio Porque nós já tá manjando os paranauê de pouso e decolagem Então Depois vai ficar meio torto aqui Ou é? Acontece, acontece Acontece com os melhores pilotos Acontece Tá fã que tem uma carcaça de jet ski aqui Mas beleza Vamos ali no barco ver o que tem de interessante aqui É, infelizmente não tem como subir Mas como impossível faz parte desse mapa Vamos usar a super câmera nossa E ver se tem alguma coisa aqui em cima É, infelizmente não tem nada Seria legal se tivesse Vamos para o barco O barco é pra ter zumbi Olha lá, tô vendo lá em cima Tá vendo? Cabeça dele, ó Morreu, não tem mais Não vamos gastar bala, né Deixa ele o sebe Ah, tá lá do outro lado Ah, container chato Olha, não tem como abrir esse container Nossa, que bullying Tem um... Nossa, que louco Tem uma Shadow Stalker aqui dentro Aí sim, hein Tá Passa aqui no cut Muito obrigado Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás Não tem nada Que mancada Mal bullying Nem aqui em cima vai ter Olha, eu droppou um treco aqui Ou já tava, né Capcobra Box Mesma coisa E aqui nós temos uma Heartbreaker Ok, né Mas é isso aí, galera Olha, tá aqui em cima também Caraca Tem embaixo, tem em cima É uma piada isso, né Essa aqui é aquela Uma que se pula de tudo Vamos testar o nosso helicóptero ali Olha ali, ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ah, que mancada Será que deu um dano maroto? Nunca saberemos Mas, galera, é isso aí Eu vou até encerrando esse vídeo aqui Link do mapa Vou deixar na descrição Como eu sempre faço Então se curtir É só conferir lá no link Pra acessar ele pelo navegador Tem que tá logado na gente no navegador Ou caso contrário Você pega o nome do mapa Que eu também vou deixar na descrição Entra na oficina do Antônio de Narnstein Pesquisa lá pelo nome Se inscreve e já era Se curtiram, o like Favoritos Não for inscrito Se inscrevam para receber mais vídeos Twitter, Facebook Tá na descrição Me sigam no Twitter Curta a página do Facebook E não deixe de conferir todos os vídeos E séries que estão rolando aí no canal Três vídeos todos os dias Às 11 horas Às 3 horas E às 6 horas da tarde Quanto com o apoio de vocês aí Se não viu Teve o vídeo do update No canal Seu sexta-feira 3.14.4.0 Ah, e não deixe de conferir O vídeo dos outros jogos Que estão rolando no canal Que tá fera pra caramba Então A gente vai Indo nessa Então até o próximo dia Até o próximo vídeo E Partiu Transcrição e Legendas Pedro Negri